Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, pedimos a todos, por favor, que tomem os seus lugares e desliguem os celulares. Com o intuito de implementar melhorias ao modelo de gestão da unidade e viabilizar de forma mais eficaz a missão de Biomanguinhos, que é contribuir para a melhoria dos padrões de saúde pública brasileira por meio de inovação, desenvolvimento tecnológico, produção de imunobiológicos e prestação de serviços para atender prioritariamente as demandas de saúde pública do país. O novo formato de governança, então, foi idealizado para Biomanguinhos. E por isso que o Instituto de Tecnologia Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos, tem o prazer de recebê-los no lançamento do livro Inovação na Gestão Pública, a Construção da Empresa Biomanguinhos, que representa a finalização dos anos de pesquisa e desenvolvimento de uma proposta inovadora para esta unidade. Dando início à cerimônia de hoje, convidamos para compor a mesa de abertura o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma. O diretor de Biomanguinhos, no período de 2009 a 2017, mais precisamente, ao meio-dia, Arthur Roberto Conto. O assessor científico sênior de Biomanguinhos, Akira Roma. Akira foi presidente da Fiocruz, de 89 a 90, e diretor de Biomanguinhos em dois períodos, de 76 a 89 e de 2001 a 2009. E o pesquisador da Unicinos, representando um grupo de autores do livro, Daniel Lacerda. Gostaríamos de agradecer as presenças de representantes da PwC, do Escritório Barbosa, Munique Aragão, da Fiotec, da GSK e da GHS, representando a PEF no Brasil. Para as boas-vindas, passamos a palavra ao diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Acho que quase todos estavam aqui ainda há pouco. É uma honra para mim, meu primeiro evento como diretor de Biomanguinhos, que está logo na inauguração do lançamento de um livro, um livro tão importante para a gente, que representa o êxito de um processo muito bem conduzido por diversos profissionais aqui da unidade, liderado pela Priscila. e já é a primeira herança do Arthur, né, Arthur? Alguma das coisas que, por algumas horas, quase foi você, hein? Esse deixaram para mim. Então, me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento, né? E também compartilhando essa mesa com um dos autores, o Daniel, com o doutor Akira e o Arthur, né? que sempre batalharam tanto para o que a gente está materializando aqui no livro, né? Que é lutar por uma gestão mais flexível, uma gestão mais adequada às nossas necessidades. E, nesse sentido, eu até queria falar uma coisa que pouca gente, eu acho, que sabe. Hoje de manhã, o Arthur, quando a gente falou ali, né, quando a gente se conheceu, 24 anos e tal, lá na FGV, e o Arthur, quando convidou a gente, eu e o Mário, para virmos para cá, ele já falava, né, por conta lá do CTV, CTV em construção, ele já falava, olha, vocês precisam ir para lá, nós estamos crescendo muito e esse modelo nosso não é adequado, nós precisamos trabalhar isso, precisamos de um modelo. Então, isso tem essa história, para mim, eu não sei, o Arthur pode dizer quando mais para trás, né? ou com o doutor Akira, isso começou, mas para mim começou há 24 anos, né, quando ele falou isso para a gente. E logo depois, eu e Mário, né, já na assessoria de planejamento e apoiado pelo Arthur, a gente submeteu um projeto ao HiTib, ao programa HiTib, justamente para pesquisar novos modelos de gestão para biomanguinhos. e aí, já apoiado pelo doutor Akira, visitamos laboratórios públicos no mundo inteiro, isso foi acho que em 96, né, avaliando vários modelos de gestão diferentes, né, um público, um meio público, meio privado, o outro com profissionais executivos à frente lá na Indonésia, o Biofarma, que era o mais, que tinha mais êxito naquela época, né, doutor Akira? Então, foi uma experiência super interessante, na época, o resultado desse trabalho foi de que a gente tinha que, tinha duas medidas, né, uma a adotar, uma de curto prazo, que era a criação de uma fundação privada de apoio, e a outra de médio e longo prazo, que seria a criação de uma empresa. Então, a fundação a gente criou, né, ela não foi pra frente, e até hoje a gente conseguir desarmar ela, acabar com ela, mas ela não foi pra frente porque a Ensp criou um pouquinho antes e a Fiocruz decidiu que só teria uma fundação. E que era, aí ficou a Ensptec, que virou Fiotec até hoje, né. E, grata surpresa depois de, o projeto não foi da empresa, não, a gente teve dificuldade, não foi muito à frente, foi uma grata surpresa depois que eu voltei no meu doutorado, ver como tinha evoluído, como o Arthur tinha conseguido dar prosseguimento junto aí com a equipe, né, e o projeto já tava bastante avançado, e aconteceu tudo aí que vocês sabem, né. Então, eu não vou me alongar muito, ainda tô começando a prender aqui, né, a falar primeiro, inclusive, difícil ainda, mas eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e dizer da grande satisfação em Bill Manguinhos estar participando desse lançamento aqui, promovendo o lançamento desse livro tão importante aqui pra gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada por suas palavras, Maurício, ouviremos agora o Arthur. Boa tarde a todos. Hoje tem sido um dia de grandes emoções, a gente tá com, assim, uma sensibilidade incrível, mas eu acho que esse momento é um momento, assim, de grande felicidade. Maurício fala assim, olha, por pouco você não fez o lançamento do livro, é realmente por pouco, mas tem uma estratégia por trás disso, tudo que a gente faz tem uma estratégia. Na realidade, é pra ele ficar com o compromisso de finalizar a segunda parte do livro, que nós já estamos pensando, vai ter uma segunda parte. A segunda parte é a implementação da empresa já operando. Então, essa é a incumbência que ele vai ter o prazer de dizer, olha, comecei com o livro quando terminou a primeira fase e a segunda fase agora já é implantada. Com certeza ele vai fazer isso, que está no dever de caso. Compromisso assumido, viu? Então, isso é muito bom. A minha fala também é um pouco curta, mas muitas pessoas perguntaram, mas por que a gente fazer um livro, já que a empresa, ela, de fato, ela não está criada oficialmente e não passou pela parte do legislativo e aonde está parada hoje e para ser provado. Porque o ganho que nós tivemos ao longo desses anos todos é algo que a gente não pode deixar sem registrar. Como o Maurício falou, a história nossa de discutir um modelo de gestão para biomanguinhos compatível com as atividades nossas, ela vem de longo tempo. A Dra. Aquila falava isso, nós falamos isso. Nós fizemos um movimento na Fiocruz bem cedo. A Dra. Aquila, como diretor, em 1980, nós começamos a falar que nós tínhamos que ter um modelo administrativo que fosse mais condizente com as atividades biomanguinhos. E, naquela época, não falávamos empresa, mas falávamos de alguma coisa que fosse mais flexível. E começamos a trabalhar, a Bilma Dias foi a primeira unidade da Fiocruz a buscar uma descentralização da sua área de iniciativa. E aí nós começamos, eu já estava naquela época, era uma coordenação de administração, e nós começamos a descentralizar toda a atividade de iniciativa. Por quê? Nós vimos naquilo uma forma de você conseguir mais agilidade nos processos nossos. Só para vocês terem uma ideia, e eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu posso falar um pouquinho, né? Só para vocês terem uma ideia, todos os processos de compra de Bilma Dias subiam para a Fiocruz, e demorava 4, 5 meses para chegar um produto aqui, e isso não era compatível com a atividade de produção. E o Dra. Aquila ficava muito agoniado com isso, e ele conseguiu negociar com o Aroca, e isso nós estamos falando em 1988, não é isso? Em 1988 com o Aroca, apoiando a candidatura do Aroca, conseguiu negociar que se o Aroca entrasse como presidente da Fiocruz, ele ia encaminhar toda a parte de centralização das atividades administrativas de Bilma Dias. Então, isso é muito importante para a gente. Então, pensar em modelos é a coisa que está no nosso dia-a-dia, está no nosso sangue. Pensar em modelos que consigam dar velocidade ao nosso processo. Então, de lá para cá nós começamos, mas só que os modelos vão se esgotando. E o que nós percebemos ao longo dos anos é que nós fizemos muito, muito. Como nós fizemos uma parte tecnológica, como nós fizemos o controle, mas nós não temos nenhum registro oficial, num livro, do que a gente tem evoluído de lá para cá. Nós não temos nenhuma história, não está escrito em lugar nenhum, mas nós sabemos o que nós fizemos de ineditismo dentro da Fiocruz. Tanto que toda a Fiocruz vem acompanhando todo esse processo nosso, de você descentraliza, a Fiocruz descentraliza, você cria a árvore, a Fiocruz cria. Então, Bilma Dias realmente consegue alavancar toda a instituição. Mas, como dizemos, não basta botar ovo, tem que aquarejar. Então, nós fazemos tudo, mas nunca aquarejávamos. Então, agora nós vamos começar a aquarejar. Nós fizemos, mas vamos deixar registro. Agora vamos deixar o livro, porque agora ninguém vai dizer que nós não fizemos. E qual é a história dessa transformação? Na realidade, foi um processo inédito, porque, primeiro, foi um aprendizado nosso ter que discutir uma instituição altamente politizada, com pessoas com uma capacidade intelectual fantástica, pessoas que vão para um debate com uma bagagem inacreditável. E nós tínhamos, nós que fomos educados pelo doutor Akira, pelo nosso mestre, nosso guru, fomos educados a se concentrar em resposta na parte de produção, ou na parte de gestão, nós não estávamos preocupados em fazer política, nós não estávamos preocupados em fazer debate, nós estávamos preocupados em responder às demandas da sociedade. Então, para a gente aprovar um processo desse, dentro da Fiocruz, num ambiente que é um ambiente extremamente político, onde as pessoas discutem e as pessoas não queriam, não gostavam de discutir, tema que fosse uma possível separação da instituição para uma empresa que poderia amanhã ser privatizada, é uma tarefa que vocês não têm ideia da dimensão. Então, foi muito difícil, mas nós tivemos que mudar a nossa forma de trabalhar congressos em termos da Fiocruz, para aqueles que não são daqui, a que tudo se discute democraticamente dentro de um congresso, e não adianta ter boas ideias se ela for uma ideia para impactar a instituição. Você tem que ter boas ideias e convencer a todos que estão naquele congresso, normalmente 340, 340 pessoas, de que aquela ideia é boa para poder aprovar. E a empresa, embora a ideia fosse maravilhosa do nosso ponto de vista, não era vista assim por toda a Fiocruz. Então, nós tivemos, somente para aprovar a ideia, nós tivemos uma discussão ao longo da Fiocruz, pelo menos uns 3, 4 anos. E nós visitamos todas as unidades. Ele já foi pelo Dr. Akira, por mim, por um grupo de pessoas que se reuniu, Isabela no início, depois veio Simone, depois... E todos os delegados. Nós visitamos todas as unidades da Fiocruz, tentando convencê-lo que o modelo era muito interessante, o modelo da empresa pública. Criar uma empresa pública era o modelo que nós queríamos para o Manguís. E não foi fácil. Nós fomos até o último dia de votação, tivemos aí, tivemos, foi o congresso mais demorado da Fiocruz, e isso está relatado no livro, que lá demoramos foi o congresso que teve primeira plenária, segunda plenária, terceira plenária, para aprovar, para dizer que nós poderíamos ir em frente. Então, na última plenária, nós conseguimos aprovar, conseguimos aprovar que nós fôssemos em frente para a criação da empresa. E ainda falaram assim, olha, vocês têm que depois voltar aqui para mostrar que aquilo que nós estamos aprovando aqui está igual ao que está no decreto. E depois teve uma outra plenária para ele. E conseguimos aprovar. Mas aprovamos com a diferença apenas de 11 votos. Treze? Treze. Treze votos. Olha, num contingente de trezentas e poucas pessoas, com pessoas com contra, literalmente, contra a criação da empresa, com discurso maravilhoso. E nossos técnicos, que estavam lá, anteriormente, lá para o Brasil, para a gente, aquele momento foi tão emocionante que nem hoje. As pessoas, ao final do congresso, choraram. E choraram, se abraçaram. Então, uma coisa assim, fantástica. E a gente... Pessoal, olha, não podemos deixar esse embrão. Afinal de contas, não podemos deixar esse embrão. E, depois disso, veio a parte de construção e organização de toda essa... Seria a empresa. O que é a empresa? Porque fazer o decreto, que compõe hoje duas, três páginas, é a coisa mais simples. Porque você discute, vê o que pode, o que não pode. Mas você organizar uma empresa dentro de um serviço público. Primeira coisa. Quando nós começamos a discutir e procurar informações, é uma coisa que não existe ainda no Brasil. Foi a primeira unidade, unidade, dentro de uma instituição pública, de uma autarquia, a se transformar numa empresa. E nós falamos assim, deve ter algum modelo para fazer isso. E não tinha nenhum modelo para fazer isso. E aí, nós começamos a ver... Olha, nós estamos querendo fazer uma transformação de uma unidade em uma empresa pública. O que significa isso? E aí, nós começamos o trabalho de mapeamento de todo esse processo. O que significa? Qual o impacto de você pegar uma unidade que existe hoje, que tem uma produção, tem uma lógica de operar, e você transformar tudo aquilo ali num conceito de empresa? Esse foi um outro trabalho que nós fomos aqui dentro, trabalhando com, acho que quase quatro anos, com grupos montados só para pensar essa transformação da empresa. Esse trabalho está todo pronto. Esse foi coordenado pela Priscila, que ficou o tempo todo. Nós fizemos toda essa transformação. A empresa, hoje, se sair o decreto, nós sabemos tudo o que nós precisamos fazer, todos os documentos que nós precisamos mudar, tudo o que precisar falar em relação à empresa está pronto. Porque nós deixamos isso pronto. Então, amanhã, se sair o decreto, nós não vamos ter nenhuma dificuldade para saber quais são os próximos passos para fazer a empresa. A outra coisa que me marcou muito é que nós começamos a ter um relacionamento com as instituições que aprovam esse sistema. o Ministério da Saúde, o MPOG, o Ministério da Fazenda. E, quando nós íamos para esses ministérios, nós íamos ter aquela percepção de que eles irão nos ensinar como criar uma empresa pública. Para a grata surpresa, não, para a triste surpresa, não foi grata. Triste surpresa. Eles não sabiam. Não tinha modelo de criação de empresa. Não existe, no Brasil, um modelo de criação de empresa. Vocês podem pensar que eu estou exagerando. Eu não estou exagerando. Não existe esse modelo. Não tem registrado lugar nenhum. Como é que se cria uma empresa pública no Brasil? Aí eles falavam. Independente, se você tiver um bom padrinho político, você prepara o decreto, vai lá e cria. E como é que ela opera? Não, isso é depois. Vocês acreditem, se vocês quiserem. Existem, hoje, empresas que não têm sequer um plano de cargo de salário. Ela está criada, mas não tem um plano de cargo de salário. Nós não temos a empresa nossa, mas nós já temos nosso plano de cargo de salário. Então, isso é inacreditável. E aí, quando nós começamos a discutir isso dentro do Ministério do Planejamento, foi muito interessante. Muito interessante. Por quê? Primeiro, a reação. É uma pena que o Pedro foi embora. O Pedro estava aqui. O Pedro participou ativamente com a gente. O Pedro era o nosso vídeo de gestão. Primeiro que nós chegamos no Ministério do Planejamento e falá que íamos criar uma empresa, a rejeição das pessoas. Embora tivéssemos o apoio do Ministério, a rejeição foi incrível. Eles olharam para a gente e falaram você quer ligar a empresa para quê? Aí, nós explicamos, falamos não, mas assim mesmo com essa cara. Não, isso é besteira. Isso não tem sentido. Aí, nós falamos, deixa a gente mostrar por que nós estamos querendo. Quando a gente começava a mostrar o que era o Bimanguiz, o que nós fazíamos, como estava estruturado, eles começaram a mudar de ideia. E quando nós começamos a falar o que nós estávamos fazendo, foi diferente, aí passou a ser uma coisa muito gratificante. Nós começamos a ser, antes de ser empresa, nós passamos a ser modelo. Porque, no final, o MPOG continua fazendo isso, nos convida para participar das reuniões das empresas públicas, e nós não somos uma empresa pública ainda, manda as empresas públicas que já existem olhar o que nós fizemos em termos de estruturação, em termos de modelo, em termos de plano de carros de salário. Então, eles chegam para a gente e falam assim, olha, vai lá em Bimanguiz olhar como é que é uma empresa, você quer uma empresa pública. Então, você vê que é uma coisa impressionante. Bom, no final de tudo isso, eu sei, vou tentar fechar, Renato, mas, no final de tudo isso, nós não podemos fechar esse ciclo para deixar escrito tudo o que aconteceu. Porque eu falava para a Priscila, Priscila, se por acaso a empresa não sair, mas ela vai sair, eu tenho certeza que vai sair, alguém tem que saber como criar uma empresa no vazio. Então, nós vamos deixar isso escrito, vamos falar, vamos mostrar qual é a via cruz, olha, por aqui você tem que fazer, quais são os lugares que você tem que ir, qual é o processo que você precisa desenhar, como se cria. Isso, se for bem pensado pelo governo, ele vai passar a usar, inclusive, este livro como modelo para a empresa pública. O que você precisa fazer? Porque nós fizemos, nós registramos e nós estamos publicando. Eu acho que isso é um ganho que não podia deixar em branco. Então, nós cacarejamos sim, vamos cacarejar mesmo, porque nós fizemos coisas que ninguém fez até hoje nesse país, ninguém, então você não tem em lugar nenhum escrito como se faz isso, como se organiza, e nós fizemos isso. E acho que não podíamos fazer isso e não deixar isso registrado. Fizemos isso com o apoio de, nós temos aqui companheiros do BMA que nos ajudou a pensar na estruturação. Temos aqui companheiros da Price, que nos ajudou a organizar. Então, nós fomos, sempre que nós íamos com uma discussão dentro do Ministério do Emprejamento, da saúde ou da fazenda, nós íamos com uma estruturação do que nós queríamos. Então, eles ficavam, eles adoravam a nossa conversa, porque eles falavam assim, olha, eu acho que isso não pode. E nós falávamos, não, isso pode sim. Pode que nós venhamos aqui, aqui e aqui, isso aqui é possível. E eles falavam, é mesmo, nós não tínhamos pensado sobre isso. Então, nós ajudamos o próprio Ministério do Emprejamento a organizar a vida dele. Então, nós tínhamos um grupo de, na composição da estruturação interna de Bimanguiz, um grupo de pessoas formadas de advogados, pessoal da área de garantia. Olha, Márcia, eu vejo todos, Fernando, todos que estão aqui, que são parte, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, nem todos aqui, mas todos participaram ativamente para a criação dessa empresa, pelo menos para a proposta de criação dessa empresa e para realmente para a gente ter esse livro hoje escrito. Então, a última coisa que eu quero falar é agradecer mesmo de coração, não é só a gente falar que nós fizemos um processo, não é só falar que estamos fazendo um livro, é o trabalho que foi feito por esse grupo de pessoas, o conhecimento, o que agregou de valor para a Bimanguiz, que vai agregar de valor, com certeza, para toda instituição. Eu acho que isso é um legado que nós vamos deixar aí e eu acho que quando você, Maurício, inaugurar a segunda parte, que é a criação da empresa, nós vamos falar, agora está pronta aqui no livro, vão até ver as coisas que estão fazendo. A Priscila vai estar aqui e ela vai ajudar a montar essa outra parte. Gente, eu contei, eu gosto de falar muito, desculpa, mas eu estou terminando, mas eu tinha que contar essa história para vocês porque é um pouco da história, por onde nós passamos, o que nós pensamos para a criação dessa empresa. Muito obrigado, sejam bem-vindos aí e vamos aí passar para a próxima parte. Obrigado. Obrigada, Arthur. Agradecemos a presença de representantes da Libis, da consultora da FGV, Denise Dutra, que veio prestigiar o nosso evento. E passamos a palavra a Daniel Lacerda. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Bilmanguinhos na tarde de hoje, apresentando o livro em nome de toda a equipe. Bilmanguinhos tem uma história muito tradicional, muito longa, muito bonita. E uma das coisas que me faz mais admirar Bilmanguinhos é a capacidade dela se autodesafiar. Isso é um pouco das coisas que o livro procura retratar. O principal autor do livro é o professor Edson Renato, que se encontra aqui presente, que coordenou todo o processo, conduziu boa parte da redação do livro, conduziu boa parte da equipe. A professora Priscila Ferraz, que sem dúvida não seria possível esse livro em torno de toda a dedicação na revisão, na construção de muitas partes importantes do texto. O Rafael de la Vega, também parceiro de Primeira Hora, profundo entendedor e condutor do livro. E eu que conduzi mais em termos acadêmicos o livro, em termos de revisão e estruturação de algumas ideias. Nós tivemos também a participação em dois capítulos da Larissa Freitas e da Maria Clara Lippe, que autoram também capítulos importantes dentro do livro. As principais bases teóricas do livro são três. Uma é a ideia do projeto organizacional. Então, como se estruturam organizações e seus principais elementos. Então, como a empresa pública está estruturada e que base acadêmica nós temos para estruturar as ideias que centralizam o projeto da empresa pública. Nós utilizamos aí o processo de pensamento da teoria das restrições para estruturar o livro. Então, vocês vão ver que em alguns capítulos a gente está tentando entender o que mudar, ou seja, qual é a situação a ser enfrentada, para o que mudar, qual é a solução que foi construída, que representa a própria empresa pública. E os últimos capítulos é como provocar mudança, como a gente sai de uma situação incômoda ou limitada para uma situação nova, para uma nova perspectiva com novas ideias que se abrem. E a Design Science, que retrata, fundamenta basicamente o último capítulo do livro, que é a proposta que Bill Manguinze entrega à sociedade de como construir uma empresa pública, de como construir a sua própria experiência, um roadmap, um guia, não um receituário para construir empresas públicas, mas um orientador que pode servir, inclusive, para repensar, melhorar, reprojetar a própria empresa. A estrutura do livro. Então, no primeiro capítulo, e acreditem, esse foi o capítulo mais trabalhoso de todo o livro, nós ficamos dois anos, basicamente, retratando esse capítulo, que é os papéis de Bill Manguinze. Bill Manguinze tem uma história muito rica e a gente consolidar isso no primeiro capítulo e cada um enxergar Bill Manguinze ali foi um desafio muito grande. Os desafios a que Bill Manguinze estava submetido, está submetido, que Arthur também tangenciou na sua fala e que não são de hoje. O que afinal é a empresa pública que Bill Manguinze se propõe a ser no futuro? Como ocorreu o projeto de transformação? E fazia questão que Gustavo estivesse aqui hoje e tenho a felicidade de vê-lo. Isso, eu já conversei com ele ali. Porque a riqueza das histórias que ele conta desse processo de transformação, eu me lembro até hoje, desde os primeiros dias. O processo de aprovação. Então, o que Arthur também relatou das dificuldades, do quanto que Bill aprendeu a não se focar tão somente na questão técnica, mas entender a importância de articular. Porque não basta uma boa ideia, ela tem que se materializar e a gente, para materializar, precisa envolver muitas pessoas. E, por fim, esse presente que eu acho que Bill entrega para a sociedade, que é como eu posso pensar, reprojetar empresas públicas. Sejam elas se tornando empresas públicas, de fato, sejam elas já sendo se estruturarem, sejam outras que queiram vir a se tornar. Então, esses são basicamente os seis capítulos, onde a gente tem o que mudar, para o que mudar e como provocar a mudança nesses últimos quatro capítulos. A gente tomou alguns cuidados ao longo da condução do livro para que esse livro não tivesse um caráter de uma autobiografia de Bill. Então, assim, isso eu acho que tanto a equipe da COP como eu, lá da Unicinos, tivemos o cuidado ao longo do processo. Esse não é uma foto com Photoshop. Eu acho que isso é muito importante. E, para esse processo e para a gente assinar esse livro, alguns cuidados nós tomamos. Primeiro, a triangulação de fontes de dados. Então, boa parte dos dados que vocês vão aí, a gente tem entrevistas. Teve um trabalho exaustivo de coletar dados de dez anos, de certificar que esses dados eram válidos. Acesso a documentações. As séries históricas para entendimento desse quadrante de comportamento. A Della Vega se debruçou fortemente também sobre isso. A análise de conteúdo das entrevistas, que foram sintetizadas nas árvores da realidade atual, que são apêndices do livro. que a gente teve um trabalho exaustivo aí de estruturar, nessa lógica de efeito causa-efeito. E as discussões e análises críticas dos resultados obtidos, que foi um processo contínuo desde o primeiro dia ao último da construção desse livro. Então, de maneira que o conteúdo desse livro, ele, insisto, todos os cuidados que a gente pôde ter para reduzir o viés, para reduzir o destaque dos pontos positivos, a gente tomou ao longo desse processo. Algumas contribuições acadêmicas que eu vejo assim do livro, não para o campo só da gestão, para os próximos gestores, mas para o campo de pesquisadores na área de gestão. Então, essa definição conceitual, análise e mensuração das iniciativas de gestão. Análise e identificação das causas raiz que limitam as organizações públicas em geral e com a natureza similar à da Fiocruz. Essa descrição dos processos comunicacionais e a governança para aprovação. Isso seja por uma empresa pública, seja em uma empresa privada, esses diversos órgãos colegiados de governança requerem esse tipo de habilidade. E a proposição do roadmap, para reprojeto da organização. Então, essas são algumas contribuições. A gente poderia destacar outras subjacentes, mas essas eu acho que particularmente são entregas importantes aí do livro. Um aspecto importante que cabe mencionar, que no primeiro capítulo, Arthur fez uma síntese agora durante a fala dele, mas no primeiro capítulo que é a introdução do livro, Arthur relata em detalhes aí também toda a história das motivações, do processo de transformação. E eu acho que essa é uma memória de quem arrisca, de quem inova. E esse papel, Priscila explorou na tese dela, que riscos um gestor público se submete ao não se entregar para as amarras da burocracia? Quais são as condicionantes que a gente tem nisso? Então, nessa introdução, isso fica muito evidente. Alguns agradecimentos. Primeiro, a toda a diretoria de biomanguinhos, então assim, estava recuperando os e-mails, a gente começou a conversar sobre o livro em 2013. E nós estamos em 2017. Então, quer dizer, isso nos mostra assim como é importante perseverar. Porque são quatro anos para a gente chegar no dia de hoje. E toda a diretoria que a gente apresentou a ideia e nos deu o suporte. A toda a equipe designada para apoiar o projeto do livro, Então, hoje, pô, mais uma coincidência e sorte da vida, que hoje é aniversário da Marcinha e da Denise. Então, assim, um agradecimento muito especial para vocês. E, puxa vida, a gente fica no dia de hoje, fica emocionado, né? Mas assim, para chegar hoje, puxa, quanto puxão de orelha, né? Quanta cobrança e quanta cobrança por bem. E a Cristiane também, né? Lembro até um dia que a Cristiane deu uma mijada na gente e a gente voltou assim, né? Puxa vida! Vamos ter que estruturar isso melhor, né? Então, tudo isso é o que torna o dia de hoje também muito especial, né? Toda a equipe do projeto EPBio, então Gisele, Aline, que está no Canadá, o próprio Gustavo, os advogados aí que, pô, a gente pode botar isso no livro, a base está certa, não, como é que funciona. Então, assim, gente, é muito esforço de muita gente, né? A todos os colaboradores que cederam dados, informações e principalmente seu tempo. A gente sabe que durante aquele processo de entrevistas que vocês estão lá com a gente, que é fundamental, os e-mails estão se acumulando na caixa, as reuniões são postergadas de uma semana pra outra e o trabalho pra você se acumula. Todos aqueles que revisaram o livro N vezes, né? A gente sabe o quanto isso deu de trabalho. Então, assim, muito obrigado pela generosidade de vocês e nos ceder isso. E todos aqueles que revisaram o livro diversas vezes e os textos produzidos, né? Se eu pudesse sintetizar esse livro numa palavra, eu sintetizaria ele como ousadia, né? Eu acho que o livro, a ideia do livro é uma ideia ousada de fazer um livro sobre esse tema. A proposta de construir uma empresa pública é uma ousadia. E qual é o preço da ousadia? É a dedicação. O preço de ser ousado é se dedicar. Porque ousadia sem dedicação é só um devaneio. O ousadia com dedicação é realização. Nós ousamos ao fazer esse livro. Nós nos dedicamos pra fazê-lo da melhor maneira possível. E se a gente tiver a mesma ousadia, eu não tenho dúvidas do que será a empresa pública de Vilma Guinso. Muito obrigado pra vocês. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação muito completa, Daniel. Obrigada. Ouviremos agora o doutor Akira Roma. Bom, acho que já falaram tudo, né? De maneira que eu vou falar uma coisa que acho que é importante resgatar. A história de empresa, na verdade, inicia antes da criação de Vilma Guinso. Vinícius Fonseca, presidente da época, ele já tinha economista do CEPLAN, tinha a visão de que a produção deveria ser realizada com bases administrativas flexíveis que existem em empresas. e a proposta primeira dele era a criação de uma empresa, uma empresa biomanguinos, enfim, que seria colocada para a produção de vacinas. Mas isso não avançou e em 76 foi criado o biomanguinos. Mas já com, ele já tinha, ao criar biomanguinos, ele já tinha exata noção da complexidade de se administrar uma produção. Por isso, a missão de biomanguinos é absolutamente a mesma do Instituto Soroterático Federal, desenvolver e produzir, na época da soro, no nosso caso, vacinas, necessários de saúde pública. Quer dizer, completamente com a definição feita. E veja, tem 1988, primeiro congresso interno, quem não conhece congresso interno tem que conhecer o que é congresso interno da Fiocruz. No primeiro congresso interno da Fiocruz, a Arouca, Sérgio Arouca, presidente da época, reconheceu a necessidade de biomanguinos dispor de uma estrutura jurídica administrativa compatível com produção. Em 1988, estamos 36 anos depois sem esse sistema. E, portanto, é uma questão que sempre recorre ao passado para mostrar que nós aqui, biomanguinos, superou. Ou se superou para conseguir o resultado que conseguiu até agora. Foram todos os colaboradores de biomanguinos, da direção, diferentes direções, formas de resolver os problemas. Apoio que nós tivemos aqui na assessoria jurídica, procuradoria, de conseguir sempre uma forma de encaminhar os problemas. Nossos documentos muitas vezes estiveram no plenário do Tribunal de Contas para ser julgado. E sempre passaram porque mostramos que tudo o que fizemos foi na busca de um resultado para a saúde pública. Um resultado que servisse para a população brasileira. E, nesse sentido, acho que sim, o Daniel coloca lá, ousadia para o livro. Eu digo ousadia de biomanguinos para ser biomanguinos. E das respostas que nós demos. Precisa de muita ousadia. E eu digo isso com toda franqueza, honestidade e sem até uma certa humildade. Porque eu digo, eu vi, eu fui do conselho deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz por muitos anos. E muitas vezes eu vi colegas diretores não assumirem nada do que pudesse dar uma peninha de sombra jurídica no processo. E nós assumimos todos eles com peninha, com sombra, com aquilo que fosse, mas era necessário para poder seguir. Se temos hoje um centro Henrique Pena, por que seguimos? Se esse edifício também é por que seguimos? Mesmo com essas questões. Então, a ousadia esteve presente em todas as atividades que nós fizemos. Nesses 41 anos de vida de biomanguinos, se não tivesse ousadia, não chegaríamos ao que chegamos aqui. Portanto, é uma história de superação. Realmente de superação. Estávamos aqui. E muitas empresas privadas olham para nós e falam, mas como é que vocês conseguem esse negócio? Já me perguntaram. Como é que vocês conseguem tocar? É porque tem gente comprometida. Todos aqui estamos comprometidos em buscar um resultado. Ainda que nós não tenhamos os instrumentos que poderiam, não vou dizer facilitar, mas poderiam resolver os problemas sem essas dificuldades. Certamente, esse livro é uma ousadia, sim. E também é um livro que traz inovação. A inovação está no título dela e ela é, o livro todo é uma inovação na questão de gestão pública porque traz uma análise detalhada com visão de fora, de pessoas de fora, mas muito bem formadas, com conhecimento profundo. São doutores em produção, aqui da COPE, mas também do Rio Grande do Sul, nosso professor Daniel, que escrutinizam as ações realizadas sobre o ponto de vista científico e analisam custo-benefício de cada ação de tomada. Enfim, é um livro que traz ensinamentos para quem quiser aprender alguma coisa do processo que foi e, creio, até aperfeiçoar o processo de gestão de uma empresa como Instituto Biomanguinhos. Nesse sentido, tem muita informação e informações absolutamente interessantes, importantes e a forma, as decisões tomadas e encaminhadas realizadas e interessadas. Eu acho, quero terminar, eu acho que o Maurício tem realmente um desafio enorme. Eu falei alguns desafios, mas o outro desafio é esse, buscar a transformação de biomanguinhos em empresa ou alguma coisa que facilite a gestão, a gestão das atividades de biomanguinhos, enfim. E para que a gente possa realmente dar as respostas que a sociedade precisa de biomanguinhos. Nós temos muitos desafios em frente e esses desafios que nós temos são tolhidos pela falta de velocidade do nosso trabalho. Pela absoluta falta de velocidade do nosso trabalho, tolhidos que somos por causa de inúmeras legislações que estão na nossa tenda. Eu acho que você tem, então, um super desafio, mas o livro pode realmente dar um final do túnel e buscar as soluções para ter uma empresa pública, que vai ser muito difícil nesse governo que estamos vivendo, que é contra qualquer empresa, pelo contrário, contra qualquer empresa pública, pelo contrário, querem privatizar as empresas que estão aí. O momento é difícil, mas podemos buscar mecanismos, alguns mecanismos que venham facilitar o desenvolvimento das atividades biomanguinhos e para que nós possamos dar respostas que a sociedade precisa em termos de saúde pública. Obrigado. Agradecemos as palavras da doutora Kira, a presença dos membros da mesa e convidamos a todos para o coquetel de lançamento no Foyer, para a compra do livro e tardes de autógrafos. Obrigada pelas presenças. Ótima tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.